relaxa que eu já sei o que está acontecendo exatamente na sua mente nesse exato momento você acha que já tentou de tudo para vender como afiliado Amazon mas não conseguiu fazer a primeira venda eu garanto para você que você ainda não tentou as três estratégias que eu vou te explicar nesse vídeo se você colocar elas em prática é impossível você não fazer no mínimo 700 reais por dia como afiliado Amazon e mais legal usando somente o celular que você tá me assistindo de onde você estiver conectado à internet se você está achando bom demais para ser verdade eu te faço um desafio já acelera esse vídeo para 2x e assiste de fato ele até o final porque eu vou provar para você que existe três estratégias cirúrgicas para tu poder atingir o público-alvo no momento certo na hora certa e faturar todos os dias como afiliado Amazon então faz o seguinte fica comigo nesse vídeo e agora vamos para o passo a passo que hoje você vai ganhar dinheiro galera aqui quem fala é Vinícius Vieira o objetivo principal desse canal é te ajudar a viver da internet em contrapartida eu compartilho também estratégias de você ganhar dinheiro extra mas o objetivo principal é te ensinar a viver da internet ganhar muito mais do que você talvez ganha no trabalho de CLT carteira assinada não faz o seguinte já se inscreve aqui no canal deixa o teu like e no final desse vídeo se não fizer sentido algum o que eu vou te apresentar você deixa o seu like aproveitando que você tá aqui embaixo já comenta da onde você tá me assistindo é um prazer saber e responder o teu comentário pessoalmente saber da onde você me assiste vem comigo muito bem galera estamos aqui na plataforma Amazon e eu vou te explicar o passo a passo de tudo que você precisa fazer caso você não tenha um cadastro na Amazon e tenha dificuldade em fazer caso você tenha dificuldade de encontrar o link de afiliado caso você seja um iniciante na Amazon relaxa que eu vou deixar para você fazer uma playlist completa na descrição desse vídeo te ensinando desde o cadastro como pegar o link e como não perder as comissões das suas vendas tá bom e como escalar as vendas dentro da Amazon essa playlist completinha eu vou deixar para você na descrição desse vídeo mas vamos voltar aqui para plataforma Amazon que eu vou te explicar as três estratégias que eu tenho absoluta certeza que você ainda não colocou em prática então suponhamos que tu queira vender o teu ramo aí seja vender celular na Amazon e tem um um hack aqui tá galera se você não sabe por exemplo se você compartilha comigo o link desse celular e eu entro na Amazon através do link do celular que você compartilhou para mim mas eu não comprei o celular eu comprei uma TV mas eu entrei pelo link do celular que você compartilhou sabe qual é a vantagem e eu vou lá e comprar uma TV você ganha comissão da TV entendeu aí eu decidi comprar através da através desse link uma TV um computador e mais algumas coisas para minha casa você ganha comissão de tudo o que eu comprar comprar dentro da Amazon desde que eu tenho entrada pelo por algum link de afiliado seu como que a Amazon sabe disso porque vai lá no final do link você vai ver que tem um código único esse é a tua identidade dentro da plataforma eu explico tudo isso em detalhe nessa playlist tá importante que você assista essa playlist para tu potencializar as vendas dentro dessa plataforma galera eu sempre falo aqui no canal seguinte venda nada mais nada menos é que você aplicar uma estratégia que já está validada o dinheiro no final dinheiro no seu bolso é consequência da estratégia aplicada então é por isso que eu estou te ensinando passo a passo então não pula esse vídeo porque se tu pular pode dar tudo errado Beleza então presta atenção se permita coloca o vídeo no x se permite entender depois tu veja se faz sentido ou não aí tu deixa o dislike se você achar que não faz sentido mas eu garanto para você que você vai sair daqui impactado com a estratégia que eu vou te apresentar você vai pegar o link de afiliado desse celular o que que você vai fazer você pega o link por exemplo você vai divulgar você quer divulgar esse celular você vai pegar o link de afiliado dele e você vai abrir a primeira plataforma a primeira estratégia um site chamado fora galera esse que você vê no canto superior esquerdo da sua tela relaxa que eu já vou te mostrar como que você vai pegar o link de cada um deles das ferramentas que eu vou te apresentar aqui lembrando que tá no comentário fixado mas a galera tem dificuldade de encontrar os links eu vou mostrar passo a passo daqui a pouquinho o que que você vai fazer suponho que quer vender celular correto então lembra que eu te falei que você precisa atingir o público-alvo no momento certo no momento da compra no momento no horário certo no lugar certo então é isso que eu vou te mostrar agora meu negócio o teu negócio é vender celular então vamos pesquisar aqui ó celular olha o que acontece aqui galera você pode digitar celular ou você pode digitar comprar celular e dá um espaço olha que interessante ó qual o melhor celular que eu consigo comprar na faixa de 1500 atualmente olha e aí é que tem a galera respondendo cara o que que tu vai fazer tu vai responder a dúvida dessa galera aqui desse dessa pessoa o que que você vai fazer o que que eu recomendo você fazer olha aqui galera exatamente o que eu tô mostrando para você no passo a passo tem uma pessoa aplicando a exatamente a mesma estratégia nesse exato momento você está vendo aqui ó a Larissa a Laís e melhor dizendo ela já respondeu a dúvida dessa pessoa e ela já compartilhou o que um link da Amazon vamos vamos clicar clicar nesse link para ver o que que aparece para nós aqui olha o que que aparece vários celulares na faixa de preço e a pessoa perguntou lá dentro do cora 1600 1328 291239 e assim por diante sabe qual é a probabilidade dessa pessoa comprar aqui dentro da Amazon 99,9 por cento porque ele tá perguntando qual é o celular que ele poderia comprar na faixa de mil e quinhentos reais o que que tu tem que fazer tu tem que fazer simplesmente ver o que a Laísa já comentou e aí você vai fazer algo melhor no teu comentário você vem aqui na opção responder tá vendo aqui ó tu vai responder o comentário desde que você lembrando você precisa ter um cadastro na no cora é gratuito tu precisa poder conectado a tua conta do cora aí tu vai vir aqui responde o texto dele o comentário dele tudo bonitinho inclusive tu vai colocar o link vou colocar um texto aqui fictício só para você entender do jeito que eu tô explicando galera se liga na estratégia sabe por que que essa é a melhor forma uma das melhores estratégias para tu vender rápido porque pessoas compram de pessoas eles não compram de empresas então por que que a galera vem nesse cora perguntar qual o melhor aparelho com o melhor preço como comprar aparelho na faixa de 1500 reais ele quer o feedback de uma pessoa ele não quer o feedback de uma empresa e eu sou uma pessoa fiz Olha só a resposta que eu dei para para ele perguntou Qual que é o melhor celular que eu consigo comprar na faixa de 1500 reais atualmente eu respondi para ele eu também estava na mesma dúvida até encontrar um site com preço competitivo de aparelhos com altíssima qualidade e garantia de fábrica e garantia estendida a câmera é a melhor que eu já vi nessa faixa de preço o aparelho é leve a bateria dura 24 horas de uso contínuo eu dei uma olhada na americana na Magazine Luiza e o preço tá meio alto mas na Amazon tá com os valores com os melhores valores clique aqui e saiba mais aonde que eu mandei ele clicar no link do meu link de afiliado da Amazon ele vai fazer o que ele tem um feedback de uma pessoa física mas quando ele clicar eu vou clicar em postar tá para responder o comentário dele quando ele clicar no meu link de afiliado o que que vai acontecer automaticamente ele vai lá para dentro da Amazon mas ele não sabe que ele tá clicando no link de afiliado eu tô mentindo para ele então não você não tá mentindo você simplesmente está de fato colocando o aparelho na faixa etária de preço dele sem contar ele pediu um de 1.500 você colocou um de 1.239 que atende a expectativa dele 64 GB 4 GB de memória wi-fi tela de 5 6.5 4 GB de Ram e assim sucessivamente entregou algo acima do que ele precisava com preço menor ainda vai sobrar dinheiro para ele sem contar que ele pode comprar uma capa que ele pode comprar algum outro acessório para esse aparelho se entendeu a estratégia cara se você aplicar isso aqui só que tem aquele detalhe como eu falei para você é trabalho você pode se você dedicar no mínimo uma hora todos os dias é impossível tu não viver disso aqui é impossível tu não viver que disso aqui cálculo aí eu demorei quantos segundos para responder esse comentário eu tenho que deixar claro para você pelo amor de Deus não vai fazer um comentário de qualquer jeito ver o que a galera já respondeu pode você pode pegar o que a galera já respondeu e melhorar isso entendeu não minta para pessoa como que eu vou melhorar você sabe nisso você vai fazer o seguinte vai lá no aparelho aqui no site da Amazon e ver o feedback de quem já comprou o aparelho você consegue ver o feedback da galera você consegue ver todas as características do aparelho toda a transformação que o aparelho causa na vida da pessoa e aí você vai abordar essa pessoa no comentário aqui no cora explicando as características e a transformação que esse aparelho pode causar na vida dele você tem que lembrar o seguinte você não tá indicando um aparelho para pessoas está indicando algo que vai causar uma transformação na vida dele se ele entender que aquilo é útil para ele através do teu comentário cara é impossível ele não comprar vai por mim e você rolando a página aqui você vai ver o feedback da galera perguntas e respostas dos clientes também aqui ó tem o feedback de todos eles o pontuação máxima dentro da Amazon é 5 esse aparelho galera só para você ter uma ideia ele tá com a pontuação de 4.7 vai ter reclamações ruins e vai ter reclamações boas mas aqui ó tem 92 por cento de reclamações boas praticamente 8 por cento de reclamações ruins sobre esse aparelho e às vezes essa reclamação ruim aqui ela não tá atrelado galera a qualidade do aparelho ela pode estar atrelada a cor pode estar atrelado algum outro detalhezinho que sempre o ser humano a gente não consegue agradar todo mundo então o que que eu recomendo você fazer na hora de você responder ele lá com o link de afiliado olhe os aparelhos que tem uma pontuação significativa porque esse feedback é o feedback aqui galera é o feedback de pessoas reais que já compraram o aparelho tá então você pega a pontuação acima de quatro você vai conseguir vender muito fácil eu tô falando de celular mas você pode vender de uma agulha a carro aqui dentro da Amazon só para você só essa analogia para você entender que não precisa oferecer simplesmente um celular pode oferecer um livro tu pode oferecer um e-book tu pode oferecer uma camisa pode oferecer uma lingerie tudo literalmente aqui dentro da Amazon se o cara entrou eu divulguei por exemplo esse copo lá na Amazon eu divulguei esse copo o link de afiliado desse copo e você entrou na Amazon e comprou não não quero copo eu quero comprar um celular eu vou ganhar comissão sobre o celular Amazon consegue mapear isso galera essa é a grande vantagem as grandes plataformas como a Amazon mapeia isso e você ganha comissão todos os dias mas é aquele detalhe faz mais do que a maioria está fazendo para você ter resultados diferentes da maioria a a maioria respondeu aqui 23 comentário por dia você responde 100 200 300 dedica uma hora por dia dedica uma hora por dia ou duas horas no lugar de você ficar rolando feed aí que não vai ganhar nada dedica esse tempo fazendo essa estratégia eu garanto para você depois você volta aqui nesse vídeo e comenta se você teve resultado ou não só que agora até agora eu te apresentei uma estratégia eu vou te apresentar no mínimo mais duas fontes de tráfego para você fazer a mesma coisa simplesmente replicar o que que você já está fazendo no cora nesse site aqui usando o teu link de afiliado Amazon mas antes eu preciso te mostrar esse recado super importante que você não pode sair daqui sem ver dá uma olhadinha aqui nessa quantidade de fixe que eu acabei de receber somente nesse mês de junho e julho Olha isso aqui galera 100% recebido no piloto automático esses resultados aqui é fruto de um único método que que eu uso para ganhar em média 300 a 500 reais todos os dias no piloto automático usando 100% o meu celular conectado à internet o mais legal de tudo é que eu não preciso vender nada não preciso seguir pessoas não preciso indicar ninguém eu simplesmente configurei uma ferramenta no meu celular e que me possibilita ganhar de fato dinheiro no piloto automático quer saber mais faz o seguinte clique em e saiba mais ou aqui no link abaixo e assista o vídeo que eu deixei disponível para você do meu amigo Samuel só que eu tenho que deixar muito claro para você as vagas estão praticamente esgotadas então assista a vídeo aula lá você vai ver mais provas de pagamento e vai ver o exato processo do que tu precisa fazer para ganhar dinheiro no piloto automático usando o teu celular cara essa ferramenta é febre nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil então oportunidades do batem uma vez na porta clica em saiba mais muito bem galera te mostrei a primeira fonte de tráfego lembra que um detalhe você só precisa de tráfego chegando na tua oferta e quando tu oferece no momento certo para a pessoa que está procurando naquele momento cara impossível tu não fazer dinheiro na internet usando a arma entendeu e detalhe lembrando que a playlist da Amazon vai estar aqui na descrição te ensinando outras estratégias cirúrgicas para tu ganhar dinheiro tu vai potencializar assistir lá a playlist que eu vou deixar aqui para você com vários vídeos aqui na descrição então te mostrei uma fonte de tráfego chamado Cora a segunda fonte de tráfego é um site que você vai atingir a nível mundial porque existe brasileiros em outros países são esse site ele atinge o mundo inteiro e o site chama médium você vai fazer a mesma coisa você vai criar uma conta clique em iniciar aqui em cima cria uma conta o processo é o mesmo você vai escolher o produto dentro da Amazon que você vai comercializar e você vai lá no médium e digita é comprar produto x entendeu um exemplo aqui ó digitei já fiz o cadastro é rápido tá nem mostrei como fazer o cadastro galera porque é muito simples é só que você colocar o e-mail nome completo preencher os dados completo clicar em ok recebe o e-mail você vai lá confirma que não é um robô e pronto digitei aqui comprar um celular ele mostra celular a tag e qual é celular qual o celular comprar galera se você clicar aqui você vai ver uma quantidade de comentários enorme de pessoas procurando qual o melhor celular qual o melhor preço qual o celular é tem garantia estendida qual o celular que tem a melhor garantia qual o celular que tem a melhor durabilidade e aí você vai atingir o público certo no momento certo de forma cirúrgica você na verdade vai atingir o comprador em potencial 99,9 por cento de chance de você ganhar vender é aqui nessa fonte de tráfego Cora e médium a terceira fonte de tráfego não é Facebook eu vou te mostrar uma que pouquíssimas pessoas usam aqui no Brasil e que se chama Twitter o Twitter você vai fazer a mesma coisa cria tua conta no Twitter gratuito e você vai digital comprar celular um exemplo tu coloca no celular galera só para vocês entenderem que você pode colocar é celular você pode colocar tela de computador você pode colocar PC você pode colocar alga mineral você pode colocar tudo então você coloca aqui ó celular comprar celular ou varejo celular aí o que vai acontecer vai aparecer para você diversos e diversas páginas tem essa opção por exemplo onde comprar vai aparecer aqui galera por exemplo aqui essa página ele mostra algum muitas pessoas perguntando com sobre comprar determinado produto e assim por diante por exemplo olha aqui é exatamente o que eu tô te explicando tá acontecendo aqui ó essa pessoa está mostrando uma cadeira uma cadeira de trabalho e olha o que que tá aqui abaixo galera o link dela de afiliado da Amazon você entendeu que eu tô querendo dizer lembrando que essa mesma estratégia tu pode aplicar com a monetize com a edus com a Braille você pode aplicar com a Shopee você pode aplicar com o Mercado Livre você pode aplicar com diversas plataformas desde que essas plataformas aceite você se afiliar a algum produto tô explicando sobre a o Amazon porque o título do vídeo é esse mas você pode ampliar aí a tua memória use a tua criatividade para você saber como atingir o público Lembrando que essa estratégia você está falando diretamente com o público-alvo da forma correta no momento certo e esse momento aqui ele está no momento da compra quando você vem aqui resolve o problema dessa pessoa você tá respondendo o comentário dela você tá resolvendo o problema dela quando você resolve esse problema consequentemente você aumenta as três chances de você vender todos os dias só que eu te expliquei aqui para você pegar produtos específicos mas você pode também em qualquer uma das três fontes de tráfego fazer o seguinte você pode vir aqui onde comprar aí que tu vai ver as pessoas perguntando sobre comprar diversas coisas Lembrando que a Amazon vende diversos produtos você simplesmente a pessoa quer comprar essa sandália entendeu suponhamos né você vai lá na Amazon busca algo similar dentro do preço talvez que a pessoa tenha perguntado sempre olhe bem o que a pessoa perguntou formule uma resposta no teu comentário top aplicando gatilhos né nessa pessoa e aí você coloca no final clique aqui e saiba mais ou clique aqui veja o site oficial tu vai apenas tá deixando entender para pessoa que tu tá ali para resolver o problema dela ela não vai entender que você tá ali para te ver para vender algo para ela entendeu a sacada e quando você resolve um problema de alguém se ativa na mente dele o gatilho da reciprocidade pouco Vinícius me ajudou o cara olha só achei interessante esse produto aqui que ele me indicou no link aqui vou lá aí fui lá para Amazon por verdade o cara falou a verdade para mim vou comprar vou comprar aqui quando ele compra tu ganha no automático tu mentiu para o cliente não tu não mentiu tu simplesmente divulgou o teu link de afiliado cara hoje você aí na tua cidade deve indicar diversas e diversas empresas eu vou te provar isso e que você não ganha nada alguém chega novo na tua cidade pergunta cara onde é um posto de combustível aqui na tua cidade tu vai lá em dia ó tem esse tem esse tem esse o cara vai lá e comprar e compra o combustível o dono nem sabe que tu indicou muito menos tu vai ganhar um centavo onde a farmácia tu indica onde é o mercado tu indica onde é o melhor é parque de exposição onde é o melhor parque onde é o melhor shopping tu indica mas não ganha nada cara essa função aqui tu vai fazer a mesma tu vai apenas indicar o melhor lugar o melhor produto e onde ela comprar esse produto com preço acessível e com a garantia estendida com a garantia de fábrica com a garantia do site e assim por lado em diante o cara vem para a mas o mesmo que você tem indicado o link do celular e ele entrou no no site da mas através desse link mas ele decidiu comprar por exemplo um fone de ouvido um notebook ou qualquer outra coisa você ganha comissão daquilo que ele comprou entendeu tudo o que ele comprar através do link que ele pegou seu você ganha a comissão de forma automática galera é isso é o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar agora primeiro bônus é a playlist que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo sobre a mas o tudo que você precisa saber sobre a mas tem mais bônus ainda já que você já está aqui no canal faz o seguinte confere aqui se esse botão tiver vermelho para você você vai aqui deixa ele assim vai no Sininho e ativa todas as notificações vai aqui galera e deixa o like para mim não custa nada para você você já tá aqui te entregue um conteúdo prêmio e aqui na descrição eu vou te mostrar os bônus que eu tenho para você você clique em mais para abrir a descrição primeiro deles galera é esse aqui ó 11 top bônus para você ganhar usando uma estratégia para vender através do YouTube depois eu tenho para você meu 100% gratuito bônus selecionado exclusivo para você eu te mostro o exato passo a passo de como eu faturei mais de noventa mil reais usando a estratégia que está nessa playlist aqui então só esses bônus que eu tô te entregando agora se eu fosse te cobrar no mínimo 999 reais pelo conhecimento que eu te entrego lá é o conhecimento galera que me proporciona ter os resultados que eu tenho hoje então aproveita enquanto está gratuito é exclusivo para você porque porque você chegou até aqui nesse vídeo até o final do vídeo então se você chegou até o final você é uma pessoa diferenciada e para você merece claro ser gratuito então está grátis para você está aqui ó na descrição do vídeo aproveita beleza eu te vejo nos próximos vídeos se inscreve no canal ativa o sino deixe do like e comenta aqui se esse vídeo fez sentido para você ou não se fez sentido já aproveita e compartilha com os seus amigos que eu tenho certeza que no esse canal vai proporcionar o conhecimento que é o que você precisa para ir para o próximo nível